Ao vivo, volume 4, Nenê Galvão, e pode balançar, pode balançar! Tentei me proibir, de pensar em você, mas como desistir, Do que eu mais quero ter, não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar, Depois do que me fez, não era pra eu te amar, Ai meu amor, que raiva que me dá, Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém, virou alucinação, olho e não vejo ninguém, Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem! Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar, quero algo pra beber, Acabar de arrebentar, acho que nasci pra te querer, e me machucar, e me machucar! Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar, Depois do que me fez, não era pra eu te amar, Ai meu amor, que raiva que me dá, Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém, virou alucinação, olho e não vejo ninguém, Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem! Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar, Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar, Acho que nasci pra te querer, e me machucar! E me machucar, e me machucar!